Bom, estamos aqui no cemitério municipal São José, em Rolim de Moura. Eu estou ao lado aqui da Luzenir Novaes. Ela vai trazer aqui informações a respeito dos trabalhos que estão sendo realizados aqui no momento. Trabalho de limpeza, trabalho que acontece todos os anos, nessa época do ano, né Luzenir? Sim, a gente está com o período de construção, foi até o dia 23. Do dia 24 em diante, já foi liberada só a parte de limpeza, de lavar seus túmulos e jazigos. Até amanhã, no caso, já pode fazer essa limpeza, para que as pessoas venham aos poucos, venham limpando e não dão aglomeração, água dá para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha a oportunidade de limpar seus túmulos e jazigos certinho, sem confusão. A gente vê que o trabalho da prefeitura aqui é abaixar a grama, pintar também, que a gente vê que os muros e tudo estão, existe uma pintura, né? Sim, a Secretaria de Obras, através da empresa Veja, a partir do dia 24, eles entraram, né? Tem uma semana que eles estão aqui no cemitério municipal. Hoje já são os últimos retoques na podagem, né? Das gramas, na manutenção, na limpeza, nas vias principais, cascalhamento, né? A Secretaria de Obras veio dando essa manutenção. E o pipa, né? Que vem trazendo água para as pessoas que vêm limpar seus túmulos e jazigos. E qual é a programação para amanhã, dia 2 de novembro? A partir das 6 horas da manhã, o portão de cemitério já é aberto para visitantes. 7 horas temos a missa da Igreja Católica. Às 9 horas, o culto da Igreja Adventista. E visitação durante todos os dias no cemitério municipal. Temos também vendas de flores, barracas, né? Na frente do cemitério, como todos os anos tem. Não teve período pandemia e agora eles retornam com as suas atividades normais. Então, conversamos com a Luzienic Novaes, trazendo informações a respeito das atividades que estão sendo realizadas hoje, dia 1º de novembro. E também para amanhã, dia de finado, dia 2 de novembro. Toda a programação para que as pessoas venham visitar aqui no cemitério, o cemitério São José, em Rulim de Bora. Com imagens de John Fujoka e do Félix para o jornalismo da SIC-TV.